E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não no esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Somente cintre Somente cintre Somente cintre Somente cintre Deus transformou o corpo de Abraão Voltando ao passado A festa das trombetas E falou o Senhor a Moisés assim Fala aos filhos de Israel Dizendo No mês sétimo Ao primeiro do mês Tereis descanso Memória de jubilação Santa convocação Tens poder, Nazareno Irmão Robson cantando Em momentos do tabernáculo da fé Se as nuvens são negras Eu aguardo raiar Da aurora da luz celestial Nos embates da fé Se meu corpo tombar Hei de ter a coroa eterna E jamais lutarei Pois ao gozo cheguei Estou salvo das ondas do mar Nenhum mal vou sentir Nem em pronto cair Pois Jesus me irá consolar Tens poder, Nazareno O teu sangue real Pelos ímpios Verteste na cruz Tu salvaste-me sim Pois morreste por mim Minhas culpas quiseste levar Minhas faltas supri Minhas preces ouvir Em teu livro Meu nome gravar Meu pecado esqueceu Minhas culpas pagou Deus Pai de eterno poder Jesus Pai de eterno poder Jesus, o teu sangue Minha alma lavou Jamais a castigo Jamais a castigo a temer Queiras tu me guiar Queiras tu me guiar Teu alvo alcançar Pelos vales da morte Te levar Quando a luz me mostrar Vou pra sempre morar Com meu mestre No reino de luz Deus transformou o corpo de Abraão Voltando ao passado Existe alguma coisa difícil para Deus? É uma pergunta Do profeta desta era Na mensagem A festa das trombetas Existe alguma coisa difícil para Deus? Ele está aqui fazendo comentários sobre Abraão e Sara E a visita de Elohim Depois deles já velhos Fazendo-lhes a promessa De um filho E esse mais tarde Veio a nascer Com o nome de Isaac Então Sara Era uma mulher velha A Bíblia diz Seu ventre Seu ventre estava morto É isso certo? A vida de Abraão Estava morta nele Sua semente estava morta Portanto Agora recorde A semente de Abraão Estava morta Quarenta anos mais tarde Ele teve sete filhos Com outra mulher O que ele fez? O que Deus fez? A quem nada é difícil? Ele transformou Seus corpos E as sementes Que estavam Nos lombos de Abraão Foram ressuscitadas Vivificadas E daí o porquê Virem mais tantos filhos Então Eles fizeram Uma viagem De trezentas milhas Até Gerar Era uma viagem Muito longa Para um velho Não podia Como o velho Não poderia nunca E Sara Também Eles Na condição Que estavam Não podiam Ter relações Familiares Isso já havia Acontecido Há mais de Vinte anos Atrás E ela Naturalmente Pelo seu bom senso Ponderou Eu Uma mulher velha E o meu senhor Também Ter prazer Outra vez Como jovens Existe Alguma coisa Difícil Para Deus Ouvintes Ali estava Eloi Falando Com Abraão Que era o senhor Deus O todo poderoso Existente Por si mesmo A Bíblia Sagrada É a palavra Daquele mesmo Eloi E nesta Bíblia Sagrada Eloi Está falando Conosco Com a semente De Abraão Da mesma forma Que ele falou Ali Naquela Teofania Naquela Aparição A Abraão Como por exemplo O cristão Deve ser familiarizado Especialmente Com certas Escrituras Entre as quais Temos Primeira Aos Tessalonicenses Carta De São Paulo Capítulo 4 A partir do Verso 13 Quando se morre Um ente querido Cristão Então Paulo Recomenda Não quero Porém Irmãos Que sejais Ignorantes Acerca dos Que dormem Isto por que? Como Cristo Ressuscitou Também Esses que dormem Cristo Serão Ressuscitados E nessa Palavra Nós encontramos Valarido A voz De arcanjo E a Trombeta De Deus E nesta Mesma Palavra Neste Mesmo Texto Está Que Eles Ressuscitarão Primeiro E nós Os que Estivermos Vivos Subiremos Com eles É claro Depois de Transformados Ligando Com primeiro Os Coríntios 15 Verso 50 No abrir Fechar De olhos Seremos Transformados E subiremos A encontrar O Senhor Nos ares Lá Na tenda Abraão Estava recebendo Uma promessa Deste Deste Senhor Deste Eloi Eloi Da Bíblia Sagrada De toda Bíblia Isso se Cumpriu Para o Homem É difícil? Não Era impossível Não é Questão De ser Difícil Muitas coisas São difíceis Para os homens Mas não são Impossíveis Mas ali No caso de Abraão Era Impossível Então Nós podemos Até Trocar Esta palavra Difícil Por Impossível Existe Alguma coisa Impossível Para Deus Difícil Para Deus Ele Está Falando De uma coisa Impossível De um casal De velhos Virem Gerar Filho Qualquer Pessoa Que está Nos ouvindo Entende Que isso É um Absurdo Tudo Bem Agora Você está Caminhando Com a Meditação A Bíblia É Elohim É o mesmo Elohim Que esteve Lá com Abraão E essa Bíblia Fala Que seremos Transformados Teremos Corpos Semelhantes Ao dele Para nós É impossível Mas Existe Alguma coisa Impossível Para Deus Essa Que é a Grande Pergunta Deus Transformou O corpo O corpo De Abraão Voltando Ao passado Para aqueles Que não Sabem Sara Voltou a ser Jovem Tão 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 linda Que O rei Abimeleque Interessou-se Por ela Para se Casar com Ela Por quanto Abraão Oscilou Teve medo De perder De perder A sua Vida Que estivesse Chegando No reino De um Ímpio E a Beleza De Sara Então Era Muito Atraente Depois De Velhinha Essa É a Bíblia Sagrada Esse É Elohim O profeta Diz Que Abimeleque Era um Homem Justo Mas Abraão Temeu Que não Fosse E Disse Que Sara Era sua Irmã Ele Não Mentiu Até Ele Não Mentiu Ele Mentiu Foi Por Dizer Que era Sua Irmã Para Negar Que Era Sua Esposa Era Meio Naquele Tempo Era Meio Irmã Meio Ou Que Tivesse Um parentesco Que Naquele Tempo Eles Consideravam Meio Irmão Como Até Hoje Nós Temos Temos Pessoas Na Família Que São Meio Irmãos Nosso Ele Usou Isso Aí E a E a Bimelec Então Ia Tomá-la Para Si Como Esposa Veja Só Tomar Uma Velhinha Existe Alguma Coisa Impossível Para Deus Difícil Para Deus Então Esse Elohim Está Escrito Escreveu Através De homens Inspirados Por ele Que Nós Seremos Arrebatados É Impossível Para mim Tanto Quanto Era Impossível Para Sara Para Abraão Mas Quem Prometeu O Mesmo Elohim Que Prometeu Para Abraão E Abraão Estava Certíssimo De Que Ele Era Poderoso Para Cumprir A Sua Promessa Agora Nós Somos Sementes De Abraão Assim Diz A Bíblia Sagrada E Quando Deus Fez A Promessa Para Abraão Ele Estava Fazendo Promessa Para Nós A Potencialidade Você Vê Que Levi Deu Os Dízimos Ainda Nos Lombos De Abraão Que Coisa Maravilhosa Mas O que Foi Que Aconteceu Realmente Sara Se Transformou Em Uma Amável Jovem Mostrando Ali Retratando O que Deus O Elohim Faria Com a Semente Real De Abraão Para Receber O que Ele Prometera O Filho É Prometido Ela Voltou A ser Jovem O Profeta Desta Era Sofreu Duas Êxtases Apocalípticas Tipo João No Apocalipse São Paulo Uma Delas Ele Foi Ao Inferno Na Quinta Dimensão Ele Viu Coisas Pessoas Ali Essas Mulheres Com Os Olhos Pintados Unhas Pintadas Cabelos Cortados E Aquela Angústia Tão Grande Ele Diz Que Daria Dez Mil Vidas Para Impedir Que Qualquer Pessoa Fosse Para Lá Depois Ele Teve A Êxtase De Ir A Sexta Dimensão Que O Levou A Sexta Dimensão Que Onde Estão Salvos E Lá Entre Tantas Jovens Lindas Por Volta De Vinte Vinte Dois Anos Por Aí Jovens Moças E Rapazes O Anjo Lhe Mostrou Uma Jovem Muito Linda E Perguntou Para Ele Você A Conhece Ele Disse Não Nunca A Vi Não Foi Só Uma Delas Estou Citando Um Caso E O Anjo Disse Ela Tinha Mais De Noventa Anos Quando Você Guiou A Cristo Você A Batizou Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Que Maravilha Era Uma Velhinha Que Ele Havia Batizado Aqui Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Guiou A Cristo Agora Lá Uma Jovem Linda É Impossível Para Os Homens Sim Mas Para Deus Não Isto Existe Neste Momento Os Filhos De Deus Que Partiram Estão Lá Nesta Hora Eles Não Querem Voltar Quando O Profeta Perdeu A Sua Primeira Esposa Irmã Rope Ele A Chamou De Volta Estava Tão Desesperado Ele Tinha A Voz Da Ressurreição E Ela Voltou Mas Ela Disse Querido Você Prega Isto Você Prega Este Lugar Mas Você Não Tem A Noção Foi Antes Dele Ter Ido Além Da Cortina Do Templo Você Não Tem A Noção Do Que Significa Este Lugar Que Você Prega Deixe Me Ir Eu Não Quero Voltar Para Esta Dimensão A Pessoa Luta Para Ficar Aqui Sim É Um Instinto De Autopreservação De Sobrevivência Mas Quando Ela Vê Que Realmente O Lado De Cá Já Não Lhe Cabe Mais Ela Tem Pressa Paulo Disse Eu Prefiro Partir Estar Com Cristo Porque Isto É Muito Melhor É Impossível Para Os Homens Sim Mas Possível Um Homem Como Eu Esperar Isto Você Diz E Eu Mas É Possível Para Deus Não É Impossível Você Crer Nisto Agora Os Incrédulos Não Gozarão Disto Porque Não Podem Crer Simplesmente Porque Não Podem Crer Não É Porque Eu Sou Melhor O Outra Melhor Zinho E Nada Dis Nossos Corpos Serão Transformados E Nós Subiremos A Encontrar O Senhor Nos Ares Assim Diz O Senhor Elohim Em Nome De Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela Caixa Postal De Número 15 020 15020 CEP 74 501 Traço 970 Goiânia Goiás O Nosso Endereço Na Internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Música Maravilhoso Ó Jesus amado És Tu meu Rei, meu Salvador A Tua glória Os céus e a terra Celebram sem cessar Senhor Belas florestas Verdejantes bosques Quanto esplendor Nos vem mostrar Mas pelo Cristo És Tu que fazes O triste coração Cantar Amém 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 Amém. 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 Toda beleza que enche os céus e a terra é esplendor da Tua luz. Nada, minha alma, é mais querido que Tu, Senhor, meu Deus, Jesus. Nada, minha alma, é mais querido que Tu, Senhor, meu Deus, Jesus. Amém. 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 Amém.